Olá, o Papa Francisco nomeou hoje pela manhã três novos bispos para o Brasil. São eles o Monsenhor Francisco Cota de Oliveira, de Minas Gerais, e o Monsenhor Hamilton Manuel da Silva, de São Paulo. Os dois foram nomeados bispos auxiliares da Arquidiocese de Curitiba. Foi nomeado também o bispo auxiliar de São Sebastião, no Rio de Janeiro. É o Monsenhor Juarez de Lorto Seco, de Cachoeiro de Itapemirim. A ordenação será no dia 9 de setembro, em Cachoeiro, às 4 horas da tarde, e a apresentação na Arquidiocese do Rio, no dia 7 de outubro, às 9 horas da manhã, na Catedral São Sebastião. De Curitiba, Rosana Bittencourt, para a TV Evangelizar.